Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje nós trabalharemos algo muito, muito legal. Nós vamos falar sobre os contos de fadas no teatro. Isso mesmo, sobre os contos de fadas no teatro. A gente já estudou o que são contos de fadas, o que é preciso ter em uma história para ser considerada um conto de fadas. E a gente vai ver esses contos de fadas aí dentro do teatro. Você já foi em um teatro? Já assistiu alguma peça de teatro? Você já assistiu, então, quem não foi no espaço físico de um teatro, mas já assistiu uma peça teatral aí no seu computador, no seu celular, através aí do YouTube, né? Porque nós temos várias peças teatrais no YouTube, né? Gravadas aí que vocês podem estar acessando, certo? Então, os contos de fadas, para a gente relembrar o que a gente já viu, certo? Os contos de fadas são histórias que desde as antiguidades aí, as pessoas transmitiam essas histórias de geração a geração. E muito tempo se passou, desde a sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e estão presentes aí até hoje. Lembrando que esses contos de fadas, antigamente, né? Da forma como eles foram escritos, eles foram escritos inicialmente para os adultos, né? Posteriormente se tornaram aí obras infantis e, embora sejam classificados aí como obras infantis, como textos infantis, todas as idades aí têm acesso e gostam aí de ler esse tipo de texto, certo? No princípio, então, como eu tinha dito para vocês, né? O público-alvo eram os adultos e esse tipo de texto, ele era caracterizado aí por ter narrativas muito fortes, falando sobre traições, sobre vinganças, sobre mortes. Inicialmente, ele foi escrito dessa forma, mas com o tempo, eles foram sofrendo aí diversas adaptações até chegar à forma que a gente hoje, que é uma forma mais voltada para o universo infantil. Em geral, pais e avós costumavam ler para as crianças, por isso que a gente fala que são textos que foram passados de gerações para gerações e essas histórias em que se passavam em reinos distantes, que envolviam príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. Provavelmente, ainda você deve ter lido muitos contos de fadas, histórias como Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, né? A gente tem os Três Porquinhos, o Gato de Botas, Pinóquio, dentre várias outras histórias aí que estão presentes aí no nosso dia a dia, principalmente aí no ambiente escolar, né? Estão presentes também no imaginário de todos, porque são histórias que ficam guardadas, né? Não importa o tempo que faz que a gente viu ou viu aquela história, mas fica guardada no nosso imaginário e provavelmente essas mesmas histórias vocês contarão para os filhos de vocês também. E é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido uma história dessa. Quem nunca ouviu Chapeuzinho Vermelho? Quem nunca ouviu João e o Pé de Feijão? Quem nunca ouviu A Bela Adormecida, Cinderela, A Bela e a Fera? Quem nunca ouviu essas histórias, né? Essas histórias que são contadas aí na casa de vocês, né? Os seus pais contam aí para vocês, os seus avós contam para vocês, tios, primos, né? Que compartilham aí essas histórias que eles ouviram, como na escola também, né? Na escola, desde quando vocês entraram na escola, na educação infantil, alguns entraram com dois anos, três anos, outros já quatro anos na pré-escola, né? Vocês já começaram aí a ouvir na escola esses contos, né? Esses contos são chamados contos de fadas pela presença do imaginário. Contos de fadas tem fadas? Tem, todos eles têm fadas? Não, não. O nome é contos de fadas. Porém, esse nome contos de fadas vai estar relacionado com os seres imaginários que estão presentes dentro da história. Todo conto de fada vai ter aí um personagem ou um objeto aí fantástico, né? Fantasioso aí. E as fadas podem sim estar presentes ou não, tá? Geralmente, um conto de fadas, então, né? Um conto de fadas vai ter o agressor, que é o vilão da história, né? Aquele personagem que é o personagem ruim, né? O vilão da história. Vai ter esse agressor. Quando a gente fala agressor, não é agressor físico somente, não. É uma pessoa ruim que está ali na história para atrapalhar o personagem principal, certo? Nós vamos ter o doador, que em geral é uma fada madrinha, né? Que vai causar aí uma coisa positiva, vai ajudar em algo. Nós vamos ter o auxiliar, que é o personagem secundário, que vai ajudar o herói a vencer seus desafios. Nós vamos ter a princesa e sua família, o herói. Nós vamos ter também o falso herói, né? Aquele que todo mundo acreditava que era bonzinho e, de repente, a gente descobre que não tem nada de herói ali. Geralmente, eles vão ter isso. Vão ter tudo isso? Não, não. Às vezes, pode ser uma história que não seja exatamente de príncipes e princesas, né? Como, por exemplo, a gente tem Pinó, que é um conto de fada, porém, não tem príncipe nem princesa, certo? Então, aqui em geral, pode acontecer isso aí, dele ter esses personagens aí presentes na história, certo? Há a presença de elementos mágicos e fantasiosos, que é algo que tem que ter em todo ponto de fada, certo? Como, por exemplo, fadas, feiticeiras, as bruxas, animais com características humanas. Por exemplo, a gente tem lá em Chapeuzinho Vermelho, o lobo que fala, animal não fala, né? Mas o gato de botas também é um exemplo aí de animais também com características humanas. Objetos que voam também podem estar presentes aí nos contos de fadas, como, por exemplo, o tapete mágico, né? Do Aladim. Esses seres mágicos são importantes na história, pois eles sempre ajudam aí o herói a alcançar o seu objetivo. Então, nós podemos ter seres fantasiosos ou objetos também fantasiosos, né? Elementos mágicos aí dos contos de fadas, certo? Aí, aqui, a gente tem a estrutura do conto de fadas aí, né? O que tem que estar presente aí dentro dessa estrutura? Nós temos a situação inicial, né? A introdução aí da nossa história, que geralmente ali vai ser apresentado, os personagens, né? O lugar, o tempo. Geralmente, os contos de fadas, eles iniciam aí com era uma vez, né? Certa vez. Então, nós temos a situação inicial, nós temos aí a complicação ou o conflito, né? Onde ali já vai apresentar algo, por exemplo, quando a gente vai contar a história de Chapeuzinho Vermelho. O conflito vai se iniciar quando a Chapeuzinho, ela entra em contato com o lobo, né? Ela já descumpriu algo que ela tinha feito com a mãe dela, que o acordo dela não conversar com estranhos. E ali vai iniciar aí o conflito, certo? Aí nós temos o desenvolvimento do texto, o que vai acontecer ali durante o texto, né? O que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho, quando ela chegou na casa da mamó, quando ela encontrou o lobo, todo aquele processo ali até chegar ao desfecho final, que foi quando o caçador, né? Ela começou a descobrir que ali estaria o lobo, ele começou a correr atrás dela, e aí aparece o caçador que dá o fim no lobo. E assim a gente tem o desfecho final. Nós vamos ter dentro aí da estrutura dos contos de fadas, a temática, a lição, tem uma moral. O que é legal aí dos contos de fadas, de fadas, é isso, né? Apresenta uma moral, uma lição ali dentro deste conto. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente pode ver que o fato dela conversar com estranho, né? Que a gente não pode conversar com estranhos, nós temos aí uma lição. Dentro dos contos de fadas, nós também vamos encontrar o lugar, né? Aconteceu em algum lugar. Que lugar aconteceu? Na floresta? Numa casa? Num sítio? Na cidade? Em algum lugar aconteceu essa história. Nós vamos ter a presença do narrador, que é quem vai contar a história, certo? E acontece em um tempo. E esse tempo dos contos de fadas, geralmente é um tempo psicológico, não é um tempo cronológico. O que é isso, Pró? Psicológico, cronológico? Quando a gente fala do tempo psicológico, do tempo cronológico, aliás, é relacionado mais ao nosso calendário, ao nosso relógio, certo? E já esse tempo psicológico seria certa vez, era uma vez, né? Não se estabelece uma data, certo? E aí nós temos esse tempo, né? Que está presente aí nos contos de fadas, certo? Nós não utilizamos muito o tempo cronológico, mas esse tempo psicológico. Para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre os contos de fadas, que neste caso seria dentro do teatro, eu trouxe aqui uma peça teatral, né? Que é o Mágico de Oz no teatro. Vocês podem encontrar aí no YouTube. Basta colocar lá Teatro Mágico de Oz ou Mágico de Oz no teatro. E aí vocês podem encontrar essa peça. Eu não vou apresentar para vocês a peça toda, porque é uma peça muito longa. Mas vocês vão assistir aí um pouquinho, um pedacinho dessa peça, para vocês sentirem aquele gostinho assim de quero mais, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam compreender aí um pouquinho mais de como esses contos de fadas aí eles podem estar presentes no teatro, tá? Vamos assistir? Vamos ao vídeo. O que é o Mágico de Oz no teatro? O que é o Mágico de Oz? Além do acuíri! E essa menina sonhadora é Dorothy! E a nossa história começa por causa de um grande tornado! O que é o Mágico de Oz? Eu estou pensando que é você A nossa terra, estamos tão felizes porque você destruiu a cruz amado Leste. Mas, eu não estou te reconhecendo. É daqui mesmo? Não, não. Ah, já sei. Deve ser da região sul, com certeza. Não, então é da região centro-sul. Não, também não. Então, virai a região sudeste, não é isso? Não, também não. Mas que maneira estranha de vir voando, hein? Eu não pensei que tivesse dito que estava morta. Ah, foi a irmã dela que morreu. Essa daí é a cruz do mundo do Oeste. E ela é mais malvada do que a irmã. Quem matou a filha irmã? 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 Ah, mas eu tantei sem casar filha, sabia? Ah, e você sabia que está esquecendo os sapatinhos de rubi da sua irmã? Ah, os sapatinhos, claro que capim. São filha irmãs, quem matou a filha? Então, Deus, Deus, Deus... Vai, vai, vai... Sumiram! Os sapatos de rubi sumiram! O que você fez com eles, linda? Desculpa, vamos lá! Tarde demais! Aqui estão eles e aqui ficarão! Pronto, pronto, ela já foi! É, ainda mais agora que está usando uns sapatinhos de rubi! A irmã dela que morreu! Ai, que triste! E aí, me vira muito em cama, porque foi você mesmo que disse! Os sapatos de rubi são seus! Sério? Cato, oito, 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 oito! Mas e daí? E daí? E daí? O que estão falando? Ah, sim! Eu devo dizer pra você! Quanto antes fui embora, Diós, mais segura dormirá! E eu daria tudo pra sair, Diós, mas qual é o caminho de volta? Não pode ser voando pra eu te ouvir! Ah, o único que poderá te ajudar é o grande, maravilhoso, fantástico e poderoso, mágico Diós! Mas ele mora lá bem longe! Então, é mais que depressa! Como é que eu posso pra chegar na cidade de Geraldo? Molenta, vai de vassoura! Não, 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 não tem vassoura! Ah, você não tem vassoura! Não tem vassoura! Não tem vassoura! Calma, calma! Nada, olha não! Então, vai andando! A pena que siga pela estrada de tijolos amarelos! Assim, não há como se perder! E quando chegar lá, conte para nós toda a sua história! Peça a ajuda dele! Adeus, minha querida! Ah, mas o que acontece se eu estiver andando? A pena que siga pela estrada de tijolos amarelos! Então, é só isso? Eu devo apenas seguir pela estrada de tijolos amarelos? Eu devo apenas seguir pela estrada de tijolos amarelos? Eu devo apenas seguir pela estrada de tijolos amarelos! Ei, garota! Sabia que é muito feio você andar por aí imitando as pessoas? Olha quem fala! Nem pensou a você! Eu sou espontalha, muito prazer! Aí, eu sou dois minutos pra... Tudo de novo! Não quero! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! 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 Eu não, eu não sei não, que pode caber na mão, Pensaria que precisava de você, eu pensaria, por pouco mais, Não me dica que demora, pois já esperei por horas, por aquilo que deram. Pensaria que não daria a vida toda, você sabia, se eu tivesse um sólido, Que quente, 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 Te ajudaria um pouco mais, confiando certamente, Mas não é o que eu quero Não me diga Se demoras Pois eu já espero Horas Se eu tivesse um 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 Maravilhoso Olha, se os contários da minha cidade Fizessem isso, todos fomos Maravilhinhos de medo É mesmo? Claro que sim E onde é que fica essa cidade? É a de Noro Nossa, ajudou muito Voltarei pra sua marca A identidade Pro seu site Apenas Vem comigo, espontário Vamos O mágico O mágico O mágico Puxa É um homem De lata É verdade, um homem de ferro De lata De ferro De lata O que eu falei? De ferro E como é que é? De lata E o que eu falei? Ferro E como é que é? Lato E o que eu falei? Ferro E como é que é? Lato E o que eu falei? Lato de olho Lato de olho Você disse alguma coisa? Lata de olho Lata de olho Hoje que é que eu vou a primeira Eu não estou surto Só não consigo fumar Manda na boca Quem na boca? Na boca E está perfeito agora Perfeito Perfeito agora? Bota no meu peito Para você no perfeito Não, detesto intimidade Eu em paro de bobeira Anda, bota no meu peito Você conheceu agora Lecionei no peito Lecionei no peito Ai, que coisa Você conheceu, hein? Que belestura Que eco Que eco Estava assim O ferreiro esqueceu de me pôr um coração Sem coração Sem coração Completamente fácil Quando o homem é uma chaleira Deveria ter coragem Tentando sem razão Porque quando eu presumo Que podia ser humano Se eu tivesse um coração Eu seria delicado E um pouco mais gentil E um sentimento Seria amigo dos padrões E de perto dos animais Se eu tivesse um coração Eu seria amigo dos padrões E de perto dos animais Se eu tivesse um coração Uma batida aqui E delicada Desde estampa E no seu monte E no seu monte E no seu sentido Solidão Ficaria sempre jovem Vem no copo Se eu tivesse um coração Amigo dos padrões E no seu sentido Porque quando eu presumo Que podia ser humano Se eu tivesse um coração Se eu tivesse um coração Opa, opa, opa Opa, opa Opa Eu poderia ter ficado assim Pra sempre Se vocês não tivessem aparecido Tá amarrado Bate na lata Não, eu, hein Mas me digam O que vocês fazem Por essas bandas, hein Nós estamos indo Pra cidade de esmeraldas Pra ver o grande E maravilhoso Mágico de óis Eu quero que ele me mande De volta pra minha casa E o espontário Eu quero que ele ponha Um pouco de cérebro Na minha cabeça Até falha É, peraí Vocês acham que hoje Talvez possa me dar um coração? Ué, seria tão fácil Pra tu dar um cérebro Pra os pantalhos Porque ele tá muito ruim Ah, Rúbia Tá muito ruim Tá muito ruim Ah, mas se você então Gente, silêncio Acho que o silêncio Esse é esse também Menino tá achando que é o topo Meu Deus Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Ele Aham Putarei com os dois Eu preciso Putarei com uma fossa Amarrada nas costas Putarei pulando do peço Nossa Ou melhor Putarei até De olhos vendados Aham Desfugando o machado aí Não é? Não é, não Espera Eu sei que tem Alguns aí que estão bravos comigo Porque queriam assistir um pouquinho mais Mas o vídeo Ele é muito longo Então não tem como a gente passar ele todo pra vocês Só pra vocês sentirem um gostinho aí Vocês apreciarem um pouquinho aí do teatro Aí vocês puderam ver, né? O conto de fadas aí dentro do teatro Né? Esse conto foi transformado em uma peça teatral Que nesse caso aí É o Mágico de Oz Vocês podem estar continuando a ver essa história Acessando aí o YouTube, né? E colocando lá com o Mágico de Oz no teatro Que aí vocês podem encontrar esse vídeo completo Certo, gente? E aí a gente vai dar sequência aqui à nossa aula Colocando aqui o slide Onde eu vou apresentar pra vocês Um desafio, né? Vamos ver que desafio é este Olha só Eu desafio vocês A reescrever Reescreverem, né? Um conto Transformando o texto original Em uma peça de teatro Isso mesmo Vocês vão pegar um conto de fadas Pode ser qualquer conto Pode ser Pinoc Gato de Bota Cinderela Bela Adormecida A Bela e a Fera Qualquer conto de fadas Certo? E vocês vão construir Transformar esse texto Em uma peça de teatro E vão ensinar o texto Com os familiares de vocês aí E postarem nas redes sociais Isso mesmo Vocês vão fazer essa peça aí Acontecer Na casa de vocês Vocês vão filmar Postar nas redes sociais E marcar a Seduc De Feira de Santana E a escola de vocês também Caso tenham aí Instagram Certo? Pra que a gente possa ver Aí a sua peça Apreciar a sua peça Tal qual a gente apreciou aqui O Mágico de Oz E pra escrita de vocês De um texto teatral A gente sugere Um roteiro Olha só Que roteiro é esse? Onde aconteceu O cenário Vocês vão descrever o cenário Vocês vão Falar onde aconteceu Pra que vocês possam Construir o texto de vocês Certo? Em que tempo Em que época Aconteceu Lembrando que a gente utiliza Um tempo psicológico Aí Na história E o que é esse tempo psicológico? Não é igual o cronológico Onde a gente coloca uma data Onde a gente estabelece Aí horas O tempo mesmo A gente não Não utiliza o tempo cronológico Mas é um tempo psicológico Onde a passagem do tempo Ela acontece de uma forma Diferente pra cada pessoa Né? Esse texto Ele vai ser marcado aí Então através de Lembranças Através de memórias Né? De cada personagem Certo? Como se fosse um flashback Então a gente utiliza Era uma vez Certa vez Um dia Sem utilizar esse tempo Cronológico Seria uma data Tá bem? E quem são os personagens? Vocês precisam organizar Quem serão os personagens aí Que vão estar presentes Em sua história Certo? Qual é a história principal Né? Que seria ali O enredo Né? A história aí Em si Que vocês vão construir E qual o desfecho Da história Que seria o quê? O final da história Os contos de fadas Lembrando que eles podem contar Ou não Com a presença de fadas Eles sempre vão utilizar O uso de magias De encantamentos Eles podem apresentar Bruxas Feiticeiras E o problema apresentado É existencial Porque o herói Ou a heroína Elas vão buscar E eles vão buscar A realização pessoal A felicidade É tanto que sempre Termina com Viveram felizes Para sempre Né? Esses contos de fadas Os elementos Que devem estar presentes Nos contos de fadas São Narrador Só que nesse caso No teatro Você pode tirar Pode ter alguém narrando Pode ter Mas vocês podem tirar E deixar somente Os personagens ali Com as falas Como aconteceu aí Com o Mágico de Oz Certo? Vocês não podem esquecer De colocar esses elementos Mágicos Fantasiosos Estabelecer esse tempo Que é o tempo psicológico Descrever o espaço Né? Ou se vocês Vocês podem até Criar um cenário Aí na casa de vocês E o enredo aí Que vocês não podem esquecer Que é a história Principal Certo? A nossa aula vai ficando por aqui Um beijo No coração De cada um de vocês E eu espero aí Esses vídeos de vocês Certo? Beijão e até mais Tchau, tchau